Olá gente, estou vindo aqui com mais uma receita, tá? De um vênis caseiro, diferente, tá? Vou ralar a barra e vou derreter em 500ml de água e já volto. Já ralei e vou botar para derreter. Gente, já derreti. Eu derreti em somente 350ml, tá aqui ó, a barrinha, tá? Então agora nós vamos colocar um litro de água em temperatura ambiente e os outros 150ml está ali fervido, tá gente? Vou dar uma panela que vocês já conhecem. Você sabe que eu sentei para descansar e já tinha até esquecido, tinha colocado ali no fogo. Aqui, gente, vocês poderiam também colocar água oxigenada, água sanitária. Poderiam colocar tudo isso, mas eu estou fazendo só com vênis mesmo, tá? Estou fazendo uma diferente. O que eu fiz para mim, porque quando... Tem dia que você não tem água sanitária em casa, tem dia que você não tem... Então você não consegue fazer. Aqui alguns pedacinhos ou gruminhos, como a gente pode chamar, que a gente pode pinerar depois ou a gente pode usar continuidade. Posso dar paradinha e mexendo, mas eu não quero dar paradinha não. Agora eu vou colocar 200ml sabão líquido. O meu sabão líquido mesmo, o sabão que eu fiz até para a dona Valdete. Deixa eu medir aqui, 200ml. Vou colocar... Vou colocar... Esse aqui a gente pode colocar junto na máquina, tá? Pode colocar em roupa colorida. Se quiser, pode colocar até mesmo só isso. Ó, vocês estão vendo? Está bem grossinho, só está assim, hein? Como eu disse a vocês que eu esqueci, já estava até secando. Então isso aqui é fácil, gente. Deixa descansar um pouquinho. Mas ainda não acabou não, gente, tá? Eu vou colocar aqui também o bicarbonato de sódio, que eu estava enfiado. Só que eu vou colocar na água fervendo, tá? que eu separei. Deixa eu colocar aqui para vocês. Já faz taxa tudo, que é bem melhor. Que o meu bicarbonato, ele vem assim, ó. Olha essa boca aqui atrapalha, às vezes, às vezes que eu abro muito. Vou botar três colheres, tá? E cento e cinquenta. Pode dar uma fervidinha ou não. Vou botar uma fervidinha ou não. Ele vai engrossar ainda mais, ó. Como vocês podem ver. Aqui, sem o bicarbonato, ele já está grosso. Ó. Vou botar com esses gruminhos que a gente pode peneirar. Dá uma hora para ficar. Não sei por quê, porque... Ou melhor, seisinho, porque... Vou dizer, eu estava até dormindo, já sentada. Tá? Eu vou colocar de pouquinho em pouquinho. Não sei se vou colocar tudo. Tenho mais água para colocar. Talvez eu troque o vasilhame, porque essa panela aqui, ela é um pouco pequena. Eu vou até trocar logo, para que não haja problemas. Então, vamos. Vamos. Então, vamos. Vamos lá. Como vocês viram, eu coloquei só um pouquinho do bicarbonato, tá? Eu vou deixar aqui paradinho um pouquinho. E gente, volta já já pra ver como é que ele está. Tá bom assim? Bom, gente, o nosso verniz já esfriou, tá? Ele está bem espesso, está cintilante, tá? Então aqui nós poderíamos ter dois finais. Aqui ele viraria um sabão. Assim como é aqui, vem escrito poderoso, mão, tira manchas, lava roupas, né? Eu não estou vendo aqui, só vejo barra, super barra, né? Barra é sabão. Então ele poderia virar um sabão. Aqui só tem essa meia barrinha, um litro e meio de água, tá? Só coloquei mesmo uma colher. Não terminei de colocar aqui o bicarbonato ainda, tá? E eu vou colocar aqui, ó, 100 ml de água sanitária. Não vou deixar tão espesso quanto estava. Né? Eu até fiz um testezinho aqui, ó. Mas eu achei que ficou melhor. E se você quiser engrossar, você pode colocar aquele restante do bicarbonato, que está aqui, ó, que é da receita. Porque, na verdade, são três colheres. Olha lá. Engrossou novamente. E a gente coloca numa garrafinha, toda vez que for usar, tá? Ó, tá branquinho, cheirosinho. Agora, só a gente ou tira essa espuminha aqui, ou a gente já engrarrafa ele, assim, dessa forma mesmo, com a espuma, tá? Mas ele ficou ótimo. Vou mostrar aqui a vocês, vou botar. Eu ia até engarrafar, gente, mas eu não quero engarrafar com essa espuma. Não quero mesmo. É porque aqui fica meio difícil pra vocês verem, mas ele tá numa textura muito boa. Ó. Olha aqui, gente. Então, isso aqui a gente pode colocar sobre a roupa, a gente pode colocar dentro da máquina, tá? Agora, eu queria matar uma curiosidade minha, gente. Vamos ver se faz espuma. E, geralmente, eu não vejo, assim. Vamos ver se faz espuma. Não sei. Limpar, eu sei que limpa. Tá, gente. Legal. Então, tá aí o nosso vênis caseiro. Mais um vênis caseiro, tá? Em breve, vou estar separando a minha playlist, não é isso? Assim que se fala. Tem várias receitas de vênis caseiro, várias receitas de sabão em barra, sabão líquido, tá? Mas aqui saiu um lindo vênis caseiro, tá? Um beijo bem grande pra vocês, tá, gente? Aí, eu queria falar, assim, com vocês uma coisa. Procurem. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente falar, vocês verem uma youtuber falar isso. Mas tentem ver que, atrás dessa câmera, de tudo que a gente tá fazendo, há um ser humano. Porque tem pessoas que entram nesses sites pra nos ofender. E não ajuda a gente a ser hipócrita e falar que não fica triste, que não fica magoada. Entendeu? Porque a gente fica. Porque a gente fica assim, tá? E, em breve, eu vou conversar com vocês sobre o que escreveram pra mim e o que estão fazendo. Vocês estão vendo hoje o meu canal, tá? Sem áudio, tá? Mas vai dar tudo certo. Vocês não fiquem preocupadas, tá? Eu só tenho que agradecer a vocês. Vocês têm me ajudado muito. Por favor, continue dando like, tá, gente? Toquem o sininho. Tem muita gente que não tá tocando o sininho. Porque se você não tocar o sininho, não vai chegar até você aí. Tá certo? Então, um beijo no coração bem grande de vocês, tá? Que Deus possa abençoar demasiada a vida de vocês. Tá? Tchau. 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 Tchau.